O que é isso, mano? O que é isso, mano? Que diabo deixou essa mulher com o feio entrar aqui em casa, meu lixo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem deixou de entrar aqui? Quem deixou esse demônio entrar aqui, mano? O que é isso? Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 6 Day 6 Day 7 Day 7 Day 7 day 7 Day 7 Day 7